O que que a gente vai fazer, Aníbal? Eu quero deitar. Hã? Eu quero deitar embaixo. Não, a gente vai levar o que, latinha pra vender? De quem que é as latinhas? Da minha avó. Sua avó? Eu ficava lá em cima. Pega lá as latinhas. Eu não acanto. Não, as latinhas tá lá, meu nome. Mas pesada. Eu sou... Eu sou... Eu sou aqui. Pra quê? Pra me ligar. Ai, cara, a gente subiu lá. Não, não. Para. Para. Caraca, criança é foda. Tem mais? Volta aí. Vem, vai cair. Tem que amarrar aí, hein? Não vai cair. Vem, vai cair. Vem pra cá, Aníbal. O moleque é tentado, mano. Meu Deus, meu Deus. É pesado, né? Você que é pesado. E vocês pegam essas latinhas hoje? Tudo do... Eu, ele e a minha irmã. O cachorro. Mas eu que pego a maioria, né? O que você que pega a maioria? Você é irmão do Nikos. E o Nikos? É eu. Tá no trabalho? Ele... A cara menina que tá assim com a bola. Tem mais um... Ô, Nikos, sabe o que ele perguntou? O que? Como que é ser feio? Eu que é feio. Não, falou que você é feio. Você que quer ver? Bora lá vender? Bora. Você tá fazendo isso? Tá deitado. Deitado? Eu ia tomar um banho de chuva e nem choviu. Banho de chuva? É. Pra quê? Porque sim. Você toma banho de chuva sempre que tem chuva? Eu ia fazer, né? Caralho, faz tempo que eu não tô em banho de chuva, hein? Vocês já tomaram banho de chuva? E quem ajuda aquelas latinhas, meu irmão? É, meu irmão. Aí minha vó pega quando tem festa lá em casa, de vez em nunca, né? E minha... E minha irmã. E o Nikos não faz nada? O Nikos não, só enche o saco. Caraca, Nikos, só enche o saco, meu irmão. Ah, de novo? Já perdeu os pipa? Já. Mentira, velho. Ele é mó ruim, ele foi pôr no alto, ele esgotou o pipa. É mesmo? Como? E da vez que eu cortei o cachorrinho. Como assim? Já perdeu os pipa? Já. Mentira. Acabaram tudinho. A minha tem pra caramba ainda? Tem. Pô, mas tem um saco de pipa que eu dei, pô. Seguro? Hã? Minha mãe disse pra você me dar uma carretilha. Não, sua mãe não disse nada, meu irmão. Não tirou. Tô sabendo de seu nome. Tô sabendo de seu nome. Nossa, essa montana tá... Deixa você deixar na mão de casa, ó. Só um bater. Oi? Aqui? Ó, trabalha, meu irmão. Vemos aqui pra ela vender latinha. Mocha? Mocha? Ô, meu irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado por cá. O moleque pagou o parquinho, mano. Caralho, achando que ninguém brincava com aquilo. Vai gravar ele lá, pai. Tá muscando aí? Tá errado, não tá não? Segura aqui, ó. Tá errado. Não, segura aqui, ó. Aqui, ó. Tá pra balançar, ó. Tá pourra, meu irmão. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Quando o que? Ah, meu amor! Onde é o Otogur? É! O que? O que? O que você quer? O que acha o Otogur? O que você quer ir lá? O que você quer? O que você quer? Estou sério Estou sério Vocês brincam aqui todo dia? Sim Eu achava que ninguém usava isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ai que doce Ué, é isso Baixa Deixa eu ver Vou até pra ver Na pandemia não tá fazendo nada Não Foi feito isso aqui quando? Sete anos atrás Sete anos? É Sim Mas a gente tem Prefeitura poderia colocar isso aqui não Não tem como Nossa, o grupo político acha assim Nossa, daqui 10 anos Mas vai cuidar de outra área Bora, Nick Bora, Nick E se não usa chinelo não? Não Hã? Fala, rapaz Fala, rapaz Tá bem? Quanto que é a bateria, rapaz? E aí, cachorro? Tudo aí, rapaz Claro, rapaz Tá de boa? Tranquilo? Tá bem? Boa Só no trampo aí? Ah, menor Esse anda sem chinela Pra baixo, pra cima Ele não cresce, velho O que que foi? Pé sujo Quanto deu aí? 163 Demorou um ano pra juntar isso ou não? Demorou dois anos Tá louco? Tá um ano e vai, caraca Foi, menor Vamos? Vamos bem? Caralho, menor Só perde pipa, menor E se os peixão muda de vida, né? Vou pegar um chocolate pra vocês Olha, eu tinha umas linhas Que a gente viu da linha corrente Da época passada, né? Só que parou os pipa E pedi pra você, mano Vamos bugar o Instagram deles Falando, mano Fortaleza Toguro Fortaleza Toguro Pra gente distribuir Tá quebrada, mano Pra gente dar pra molecada aí Vou dar uns pipa da mansão Pros moleque empinar, ó Os moleque empinaram pipa aí, ó Sabendo empinar, velho Mó chocadeira Olha lá Ai, olha lá, ó Ixi, pra crer Cortou um Toma, menor Quero ver representando aí, né, pai Ó Qual foi a última vez que você fez rabiola? Nem faz mais rabiola, né? Toda lenta E você faz como? Compra? É, compra Tem que comprar, né? E não faz, não? Ah Quando precisa mesmo Tem que fazer, né? Tá bem pra caralho Tamo junto Tamo junto Caraca, os meninos tão ricos, velho Na minha época eu fazia rabiola, tio Comprar rabiola Não tinha dinheiro pra isso, não Comprar rabiola Eu faço Também faço Seguinte, os meninos tão comendo ovo Que a Valéria deixou pra gente Ela deixou 700 ovos Do Kinder Ovo A gente já doou quase todos E ficou alguns aí A Valéria representou, velho Chegou junto Tá bem? Vai pegar um Kinder Ovo Ela furou meu braço Obrigada Então é o meu, esse é o meu Obrigada Tá gravando já Ai que bonito É assim Segura assim Olha O grega tem que segurar E tudo Deixa os meninos Deixa os meninos lá pra pegar o Kinder Ovo É 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 Vai lá porque o teu gulho está dando um tinderouvo. Vai lá no teu gulho que ele está dando um tinderouvo. Ele está dando um tinderouvo e pode ser bom. Vai, gulho. É o gulho. O que ele está dando? Tinderouvo. Tinderouvo? Pega um ar para mim, por favor. Ele está dando um tinderouvo. Ele está dando um tinderouvo. Tem uma vitória também. Aqui, olha. Lançou uma aromada, galera. Está rolando um treino. Gravação também do monstro que está aí. Está bem, pai? Começou a vida sua aí, pai. O que é isso aí? Mordida aqui. Lutei há muitos anos. Lutei pela Nova União. Lutei a MMA Vale Tudo junto ao José Aldo, Renan Barão, os caras ali do UFC. E para junto com isso, você era bodybuilder também na época ou não? Não. Eu ficava ali fazendo preparação no orcaute em Copacabana. Vi os caras fazendo ali, o Panainhas, todos esses caras ali. Mas eu sempre fazendo preparação para a luta. Mas já conhecia, ficava vendo o pessoal. Mas não fazia nada voltado para o fisicoturismo. Pô, e como é que decidiu? Ah, vou shapear aí. Ah, porque acabou o meu dinheiro lá para ficar me mantendo no Rio. Fazia umas lutas, mas não consegui juntar dinheiro. Eu tive que voltar para o Tocantins, para a minha terra. Aí lá que o atleta me incentivou a competir minha física. E aí eu competi a primeira vez. Fui top 2 em 2014. Em 2014. E quatro anos para cá foi a transição para bodybuilder. Isso, quatro anos para cá foi a transição para bodybuilder. Eu já comecei. Hoje estou com... Subi semana passada com 118. No Musco Ponte do Rio. E esse final de semana passada agora lá no Paraguai. Com 115.500. Quilo pra caramba. Outra pegada. Então é isso, galera. Estou tomando uma visão para o canal da... Deixa eu ver se está sujo aqui. O Nicholas com a mão suja dele. Olha a gravação para o canal da Growth aí. Vamos ver no que dá. Acompanha, acompanha o canal da Growth. O Growth é meu patrocinador. Está junto com a gente aí. E o Nicholas sujou a minha câmera. Boa. Está bem sujo. Paseada mandou um bolo para a gente experimentar. Um bolo caseiro, né? Um bolo caseiro aí. Fitness. Zero, tá ligado? Então vamos fidelizar com mais sempre na Mansão Marão. Ganhando café da manhã agora. Vamos ver lá. O que é esse bolo aqui. Vamos experimentar.